Tá louco, hein? Presta atenção, vai pro chão. Parece que minha bebe tá patinando. Pode ser aquele embrolhozinho do motor na saída. Santana Quantum. Tô com uma boa folga, né? Cara, não é de coisa que eu li. Vou pagar pra colocar eu, não? Colocar ali, ó. Escreva-se, Lima CTVA. O motor. O motor filmador. Aqui é o motor filmador, tá? O... O seu Antônio. Seu Antônio? Aqui é o motor filmador, seu Antônio. É, seu Antônio. Se a pessoa ver meu vídeo, vai saber. Vou colocar o título desse vídeo assim aqui. Motor filmador, tá, seu Antônio? O título vai receber assim. Aqui é o motor filmador, seu Antônio. Muitos não vão entender. Brincadeira. Falando esse seu Antônio, aí eu lembro um comentário da pessoa. Aí, meu filho só xinja essa pessoa. Ela é muito importante. O resto é resto. Ah, que fodei. E... Que é muito interessante. Mas mostra a calcinha das meninas. Ele mostra. Ele acelerou e mostra a calcinha da menina, tio. Ele mostrou a calcinha da menina. E ela é muito importante pro meu filho, que ele mostrou a calcinha da menina. É, foda. Daqui a uns dias vai ser... Vou jogar só pra primeira. Nossa, que baixadinha. Ximaco. Olha aí, que asfalto. Defeituoso, meu irmão. Vacari. Borracharia. Vai ter vídeo no canal com a instalação do Kikishifter. Vai ser uma pra baixo e o resto pra cima. Esse é o dia dos namorados pra minha moto. Já passou o dia dos namorados, mas eu chego atrasado. Ela vai pra revisão bem no dia que vai estar lá. Fazer o quê? Ah, fazer cagada. Ó. Quero. Mão... 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 Olha que lindão Eu acho lindo o carro antigo É uma beleza fora do comum Ui, ó, velho Chegamos aqui no lugar Autopar, velho Que top O evento é top Eu vou fazer uma vez que eu consigo fazer umas imagens lá dentro Vou chegar ali e eu já